Oi pessoas bonitas! Sejam bem-vindos ao canal Rodar e Viajar! Neste vídeo de estradas, vamos rodar e viajar pela PR-082, trecho entre as cidades de Quinta do Sol e Fênix, no estado do Paraná. Chegou ao nosso canal agora? Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Isso nos ajuda o nosso objetivo de poder conhecer todas as cidades do Paraná. Venha conosco! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri emotions Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.